Bom dia, bom dia, povo de Deus, bora pra mais um povo bonito, né? Vamos pra mais uma rodadinha aqui. É, cadê tá saindo lá, né? Tem que botar no de cara, né? Vamos pra mais uma rodadinha, gente bonita. Vamos pra mais uma rodadinha aqui na cidade do Teixeira, Teixeira City. Chegar ali a um lugar comum. Vamos tomar um cafezinho, participar de uma reunião, cafezinho quentinho. Nós já vamos chegar atrasado no café hoje. Primeira vez que eu vou chegar atrasado num café. Eita, Deus, tem misericórdia. Seis e quarenta, oito e quarenta já da manhã. Oito e quarenta. Isso é sabadão, gente bonita. Sabadão em Teixeira City. Eu não sei se é nessa primeira aqui, ó, que vai. Lá tem outra, tem a rotatória lá e tem essa daqui, ó. Lá essa aqui não é não. Essa daqui não é não. É a da rotatória ali, a da rotatória desdobra. Eu acho que é essa daqui, ó. Essa daí, pode ser que se esquece, acho que é essa daqui. É a filha, a filha que você tem. Sim, minha filha, mas a rua acho que é essa daqui, ó. Eu acho que é essa daqui ou é uma mais pra lá. Direto pra ver. Eu tenho mapa. Tem uma ladeira que sobe direto, eu desço direto e sobe direto. Ou é essa daqui ou é onde de lá. Se não for essa aqui é a outra do lado de lá, mas é a gente da rotatória. Mas a rua da feira eu acho que não é essa aqui, não. Não sei se é de cabelo. Eu esqueci. Eu tirei a imagem ali, mano. Tem outra que é paralela, é essa ali. É de lá de cima, né? A cara dali, ó. A cara dali que é paralela. Eu sei que sobe direto aí, é muito sério. Vai pegar essa daqui. É, gente, bonito. É, gente, bonito. Olha aí o que a gente acha. Agora eu dou um... Ela tem um esquina que ela... Essa daqui é gente, é grande. E aí, gente. 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 E aí, olha aí, ela é na rua também. Pronto, princesa, chegamos. Pronto, gente bonita, já terminamos aqui a reunião com os pastores. Foi um momento muito, muito abençoado, né? A palavra que foi trazida aqui aos nossos corações. E nós já estamos retornando agora para o Prado de Açúcar, né? Com essa região aqui de Teixeira de Freitas, a gente não conhece. Tem uns 15 anos que nós passamos aqui. Não sei o nome dessa rua, só sei que nós vamos chegar ali no... Na Avenida Caicã, fazer o retorno e seguir na direção do centro. Então, quem conhece aqui a região, deixa um comentário aí. Se você conhece a região, se você sabe o nome dessa rua, tá certo? Então, nós vamos aqui somente fazer o balãozinho aqui e retornar aqui em direção ao centro. Vamos passar ali na Casa dos Pimpolhos, né? E deixar as chaves e seguir em direção ao Prado, nosso Pradinho de Açúcar, tá bom? Gente bonita, não vamos nem dar aquela volta para o centro de Teixeira, porque já são meio-dia e a gente tem que correr para casa, tá certo? Então, já vou deixando aí um abraço aí para todos vocês, que Deus possa aí abençoá-los ricamente, que Deus possa sufrir todas as necessidades de todos vocês, tá certo? E daqui a pouquinho, logo mais à noite aí, lá para as 20 horas, a gente vai dar aquela voltinha ali pelo centro, né? Do Prado. E embarcar aí aquela... Pois é, gente, então daqui a pouquinho, às 19 horas, lá do Prado, as 20, depois que a gente vai terminar o nosso movimento lá, a gente grava aquele videozinho lá da Casa da Casa do Prado e postamos aqui no canal, beleza? Então, até o próximo video, se for o senhor assim, nos permite, um beijo aí no coração de todos vocês e até o próximo video. Tchau, tchau e até o próximo video.